Lembra do Castelo Venenoso? Lembra dele? Porque eu definitivamente tinha esquecido dele. Tá na hora da gente chegar aqui. Tipo, eu acho que tem algo importante que eu vou coletar aqui relacionado à quest da Millicent. Portanto, vamos em frente. Eu nem me lembro do que raios eu acabei explorando aqui da última vez, mas... O inseto voou na minha garganta enquanto eu estava com a boca aberta. Pelo menos não deu pra sentir o gosto, mas foi horrível. Mesmo assim. Ok, é. Castelo Venenoso... Venenoso de fato. Isso foi... É algo, sem dúvida alguma. É tudo. Lanto faz. Eu consigo me recuperar em tempo. Yeah! Aqui. Aqui dentro, no poço da lama e do veneno e etc. É onde eu quero ir. Olha, uma coisa que eu reparei aqui é que várias vezes o jogo não mira. Uau! Como eu consegui errar aquilo? Não sei. Não quero saber. Faz pouca diferença. Ahn... Yeah! Mira em inimigos que não deveria... Isso me incomoda. Ué! Pera aí! Olha só aquele item ali. Aquele é um item que eu acredito que eu posso coletar aqui completamente de boa. Propósito, não dá pra eu ter chegado aqui. Eu nem me lembro. Eu nem me lembro da rota que eu acabei de tomar aqui, mas... Ahn... Tudo... Tudo bem. Oh! Eu acho que não dá pra eu chegar naquela... Beirada. Hum... E aí você? Tome uma marretada. Tome uma segunda marretada, inclusive. Ok. Meu, como raios eu vou chegar ali? Tipo... Eu tô observando o que está acontecendo. Oh! Quer saber? Ahn... Não, não sei como chegar ali. Que raios? Ahn... Calma aí, jogo. Hum... Ok. Talvez eu saiba. Isso não é exatamente a coisa mais intuitiva do mundo qual é. Tem que ter alguma maneira de eu subir em cima desse muro. Oh! E olha só! Uma maneira de subir em cima desse muro. Aqui. Gritantemente diante da gente. Existindo somente para esse tanto. Isso sugere... Que este item... Vai ser... Bom. Ai-ya! Oh! Isso foi um salto absolutamente horrível. Não peguei basicamente velocidade nenhuma antes de saltar e não consegui velocidade nenhuma ali como consequência. A decepção é profunda e ela é real. Por suposto, eu tô percebendo que eu não tô usando a garra do Leão Selvagem aqui. Que eu realmente deveria, considerando que eu tô com... Um negócio que recupera... Energia ali. Nessa mente. Sinto que essa arma aqui não é... Não é ideal para ter recuperação de FP. Mas tudo bem. Oh! Qual é? Eu sei que é por ali. Eu sei que é por ali que você tem que seguir. Agora, tipo, observem. Isso aqui vai ser um negócio que não vai valer nem um pouco a pena eu conseguir, não é verdade? E eu escorreguei já ali enquanto eu tava tentando ser esperto. Mas, tipo, eu já vi que tem umas escadas ali sugerindo... Oh, peraí. Peraí um momento. Oh! Olha só. Eu estou aqui em cima. E agora eu posso saltar ali. Eu não sei se presta saltar ali. Eu não sei se presta, mas eu vou tentar. Prestou! Ok. Não era essa a direção que eu imaginava que eu deveria seguir. Oh, oh, oh. Oh, oh. Yahoo! Oh, 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 oh. Quê? Essa é a recompensa depois de platforming tão preciso ali. Uma chave de espada de pedra. Esse jogo sobreestima tanto o valor dessas coisas. Chega assim, insano. Eu tô com... Ok. Vamos ver aqui. Eu tô com 18. Eu estou com 18 delas aqui. E lugar pra utilizar que é bom? Nada. Eu estou furioso. Furioso o suficiente pra dar marretadas em inimigos. O que... Realmente, considerando que eu estou com uma marreta aqui e eu posso atingir inimigos de longe. É isso. Eu tô numa situação boa. Dá pra eu... Gastar essa fúria em seu devido lugar aqui. Proposto. Passar pra esse lugar aqui enquanto você tem boa resistência pra veneno é algo bom. Ok. Agora que a gente chegou aqui... Eu sei que esse lugar meio que se amplia. Tipo, essa parte de pântano venenoso aqui é... Oh, basiliscos? Como vão vocês? Oh. Meu amigo, isso aqui não é boa. Quer saber? Tanto faz. Bonk. Ah... Yeah. Esse lugar é meio lento de se explorar. Porque tem simplesmente tanto dele. E pra falar a verdade, eu acho que nem vale a pena explorar tudo completamente, mas tudo bem. Ah... Às vezes você pode pensar... Oh, o que é isso? É um basilisco verde aqui de veneno. Ele vai naturalmente lançar uma fumaça... Peraí, o quê? Isso foi esquisito. Ele naturalmente vai lançar uma fumaça venenosa e não muito além disso, mas não. O propósito... Ah... É impressão minha. Oh, quer saber? Deixa eu cair fora rapidinho. Ou não dá pra se mexer rápido... Neste veneno. Ou sei lá, isso é algum efeito causado pelo basilisco. Isso me incomoda. Isso me incomoda... Me incomoda muito, mas vamos deixar isso de lado, por enquanto. Qual é, veneno? Ah, quer saber? Não irei me preocupar. Somente irei... Uh, pronto. Honestamente, eu pensei que eu teria mais cura ali, mas não. Definitivamente não. Ah, e nenhum desses... Nenhum desses itens que eu consegui aqui era realmente interessante... Quer saber, basiliscos? Vocês podem ficar aí. Que eu vou ignorá-los. Tremendamente. Espera um momento. Deixa eu... Ver algo aqui. Ok, quer saber? Eu vou ser... Zup! Oh, eu errei completamente. Quer saber? Eu pensei que tivesse somente um basilisco ali. Agora... Agora não é a hora de pensar em colocar coisas... Na minha barra de itens, sem dúvida alguma. Vamos com calma, vamos relaxar, vamos para cá, vamos acabar com esse inimigo. Em duas prestações. Sério? Vocês se perseguiram até aqui? Ok, tá bom. Se vocês querem, podem ter. Uh... Yeah! Eu estava pensando, tipo... Que tal eu colocar resinas aqui? Bom... Uma resina específica. E aí, sebo-inflamável... Ah, tá bom. Sebo-inflamável. Dá pra... Não dá pra aplicar... Oh... É, o pior é que eu acho que eu cheguei a tentar a mesma coisa antes. Eu só acabei esquecendo completamente que... Eu não poderia, mas tipo... Isso é uma arma que deveria ter sebo-inflicáveis... Oh, não! Oh, não! Oh, não, não, não! Oh, você é fraco! Ok, quer saber? Um Revenant fraco é aceitável. Oh, não, 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 não. Viram só! Viram só porque esse inimigo é completamente desestável? Pois é. Eu acho que existe uma estratégia que eu poderia ter utilizado aqui, mas eu prefiro não me preocupar muito com potenciais estratégias nesse caso aqui. É, é melhor não se preocupar. É melhor não se preocupar. Uma retada naquele cara. E eu posso subir por aqui e explorar também. Peraí, isso aqui é um caminho completo alternativo? Eu não sei. Ei, você, sai fora o bafo podre. Sai daqui. Que você tome essa... Como, raios, isso não te atingiu? Eu estou tão decepcionado. Ok, tudo bem. Posso procurar aqui. Nessa mente eu poderia simplesmente continuar sem isso, mas tipo... Uma coisa que eu não me lembro é... Nesse canto aqui vai ter alguma coisa... Oh, yeah, tem algo ali. Mas será que tem escadas? Isso é o que me deixa... Mas, hein? Quem está me atacando aqui? Ok, é uma daquelas flores. Diz eu sei, mano. Oh, por quê? Por que vocês estão tão bravas comigo? Eu não sei. Da primeira vez que eu joguei Elden Ring, eu fui por aqui. E entrei no castelo por aqui pela primeira vez. E isso foi algo que me deixou um pouco confuso. Ah, provavelmente foi você. Ou plantinha venenosa da frustração. Pedra de Forja 5, ok. A recompensa é boa. Não posso negar que é uma boa recompensa para este ponto no jogo. Bom, para o ponto no jogo no qual você deveria chegar aqui primeiro. Eu deveria dizer. Mas agora... É... Pedra 5 são literalmente inúteis. Especialmente considerando que eu poderia substituir a runas e etc. Pedra e... Ou desneutralizante. E com isso, basicamente... Não, ainda tem uma parte da muralha ali... Que a gente deve explorar. Honestamente, sabendo que existe... Ah... Um Revenant ali é algo que me preocupa quanto ao que fazer no futuro. Mas tudo bem. Ok. Aquela, obviamente, é a direção que a gente deve prosseguir. Portanto... Oh, você é um perfil mista? Oh... Ok. Isso é algo que eu não tinha percebido. Mas tudo bem. Flores de altos e mundo de caverna em crescimento. Oh, quer saber? Dá para formar materiais aqui para perfumes se a gente quiser. Espera aí. Falando em perfumes... Oh, bom. Eu iria... Produzir uns itens ali. Testar o tipo de coisa que eu posso fazer. Mas... Não deu certo. Ok. Oiê. São os inimigos do abraço. Só que... Eu vou simplesmente ignorá-los aqui. É melhor. Olá. Adeus. Pedra de Forja 5. Muito legal. E não temos muita coisa além disso. Ok. Agora... Eu acredito que eu explorei tudo. A que eu tinha direito de explorar. Aqui. E posso finalmente subir as... Finalmente subir as escadas. E tipo... Fazer o bendito do castelo em si. Que eu me lembro de ser um pouquinho maior do que ele realmente parece. Você pensaria... Ok. Eu estou na metade. Mas não. Acho que isso aqui é mais para... 40%? O que eu explorei? Eu não sei. Ah, não. Isso aqui é um pouquinho maior do que parece. O que é você que é abraço? Uma marretada com cambalhota. Pode ser considerado como um abraço? Eu não sei. Mas... Ok. Por que abraço tem Hyper Armor? Por que de fato... Pera aí. Aromático de respirador. Aromático de jarro de ferro. Eu vou fazer uns três desses. Porque... Isso pode resultar em comédia. Isso pode resultar em comédia. E como isso pode resultar em comédia, isso naturalmente vale a pena. Todo mundo sabe. Ok. Tem toda essa turma aqui. Tem o... Pera aí. Eu acho que isso aqui é um... Opa. Ipa. Mas mais importante do que isso... Oh, meu Deus. Tem uma cavaleira de... Malinha aqui. Eu não tinha a menor ideia, mas... Elas podem ser derrubadas. Oh, ok. Eu sinto muito. Oh. Não se defenda contra meus ataques, por favor. Ok. É assim que eu gosto. Mas sabendo que eu posso fazer isso, simplesmente derrubá-las, aqui, prótese de Valkyria finalmente foi obtida. Era isso que eu precisava pra seguir em frente com a missão da Millicent. Agora eu só tenho que encontrá-la. E eu não tenho certeza de onde ela vai aparecer, mas tudo bem. Ok. Se eu saltar aqui em cima... Pera aí. Oh, isso aqui é uma porção do castelo que eu tinha ignorado, viu? Tô dizendo. Isso aqui é... Oh. O único caminho que a gente pode seguir pra ser perfeitamente... Não, não é. Ok. Qual é a tua? O que você tá fazendo aqui, simplesmente na parede? Tentando subir ali em cima? Porque... Nesse caso eu compreendo, mas... Ah, não. Isso foi simplesmente completamente inútil. Eu acho que naquele poço horrível de veneno a gente vai encontrar mais Revenants. Isso é algo que não me deixa muito feliz. Mas tudo bem. Nós temos mais Pântano Venenoso pra explorar. Uuuu. Hype e alegria para todo mundo. Porque esse jogo da FromSoft é definitivamente o jogo da FromSoft. Ok. Runa Dourada 4. Isso é legal. E... Oh, uma graça aqui. Quer saber? Eu segui na direção correta. Eu segui na direção mais correta que eu poderia seguir. Ok. Tudo muito ótimo, sem dúvida alguma. Mas eu vou descer aqui pra essas escadas e... Eu... Eu acho que as coisas ficam um pouquinho confusas. Nesse ponto. Em termos de... Por onde prosseguir. Mas tudo bem. Primeiro... Primeiro veneno. Primeiro... Veneno. Depois o resto. E aquele outro lado da muralha. Será que eu deveria me preocupar em... Atacar esses cavaleiros? Sinceramente, eu acho que... É melhor tentar ignorar. Peraí, eu já estive aqui antes. Não. Mas esse lugar aqui, tipo... Parece... Copiado e colado de... Uh-oh. De outros lugares. O que... Não me oferece conforto. Peraí, sério? Não tem nada aqui? Ok. Isso parece ser um ponto de interesse. Mas, na verdade, no fim das contas... Era um ponto de desinteresse esse tempo todo. Ok. Eu vou continuar prosseguindo aqui. E vou continuar ignorando... A turma existente ali. Oh, item. Coletado. Peraí, a gente falta 4. Novamente. Seria bom em alguns momentos. Mais reuniões. Meu. Isso aqui é, tipo... Genuinamente, Blightstown. Com o jeito que... Uh. Você é desacelerado ali. Absolutamente cruel... Ter decidido fazer isso ser o que é. Mas... É claro que tal crueldade... Existe. Aqui. Ok. Tome essa. Eu vou rolar. E agora... Tome essa. E... E eu levei pancada. Eu levei muita pancada, certamente. Mas... É. Eu me livrei daqueles inimigos. E é isso que importa. Perde Forja 5. Eu deveria ter explorado isso aqui tantas vezes mais cedo do que eu explorei. Mas... Tudo bem. Eu não me lembrava de ter tantas pedras de Forja aqui a propósito. Isso aqui é, tipo... Provavelmente o suficiente para... Melhorar uma arma ou duas no ponto que... Uh. Frasco de perfume. Tá aí. Outra coisa que é boa. E com isso... Ah. Esse loop foi concluído e... É. O que é isso? Foi... Isso foi razoável. Isso foi... Ok. Eu posso até, inclusive, fazer algo... Assim. Para chegar aqui. O que eu acho que vale a pena fazer. Eu não tenho certeza se eu tenho alguma vantagem estando aqui, mas... Ok. Ali em frente, um Revenant vai me atacar. Estou certo ou estou errado? Oh. Eu não poderia estar mais certo do que estava. Eu preferia não estar, mas ok. Tome essa e essa e ok. Beleza. E deixa esse cavaleiro simplesmente se mandar ali. Ótimo. Ótimo. Eu morri tantas vezes para aquele Revenant no passado. Dá para perceber a raiva na minha voz. Mas já foi. E é isso que importa. Ah. Qual é o propósito de estar aqui? Eu não estou vendo literalmente nada. Espera aí. Qual é o propósito de... Eu não me lembro de ter coletado nenhum item importante nem nada ali, mas... Ok. Foi simplesmente isso que acabou acontecendo. Mas tudo bem. Vamos simplesmente descansar aqui porque eu acho que estou basicamente no chefe. Não tenho certeza... Não tenho certeza... Oh, o cachorro. Meu, esses cachorros não cessam de ser irritantes. Ok. O que você tem a dizer? Aham. Ah, um pouquinho de lore sobre os executores de Marais. Ok. Aqui nós temos escadas. E... Ah, eu acho que a gente já está basicamente no chefe. E sim. Como eu acho que eu já havia mencionado antes, o chefe que você vai encontrar aqui é um daqueles malas. Um daqueles malas que ficam caçando os sinos ali. E é... É um desses, sem dúvida alguma. Tem... Bom, se tem algum caminho secreto... Ele já foi revelado, com certeza. É só questão de achar. Oh, peraí. Uma bifurcação. Posso subir? Ou eu posso seguir em frente? Ok. Seguir em frente é só usar um cachorro, itens, etc. Isso... É uma... Peraí, o quê? Só isso? Err. Recompensas muito fracas por aqui. Oh, tem uma... Eu acho que aquilo leva a gente pra frente. Tipo, simplesmente vendo aquela... Cavaleira da podridão imaculada. Simplesmente faz eu pensar que eu deveria subir aqui, aí depois descer e depois seguir em frente. Ahn... Observando a arquitetura aqui. Eu acho que eu estava correto. Livro de receitas dos perfumistas. Oh! O que isso vai nos dar? Leva dispersa. Aromático de fervura de sangue. É esse aromático... Que eu realmente queria quando eu estava explorando lá as ruínas dos perfumistas. Mas, ok. Agora eu sei. Muito bom. E você aqui? Ahn... Eu ia te atacar de longe. E eu vou aqui. Quer saber? Bonk. Meu, isso faz tanto dano. Isso simplesmente faz tanto dano que... Tentar qualquer outra coisa eu acho que não valeria muito a pena. Oh, meu Deus. Eu quase sofri podridão escarlate ali. Eu nem prestei atenção. Ok. Isso é um motivo pra preocupação. Bela tentativa. Vagalume de ouro. Olá! Oh, oh, oh! Olha só para isso. Quer saber? Sabendo que isso existe, eu posso fazer mais pés. Mais dois pés. Ok. Seria legal ter isso antes de eu ter derrotado o Bale. Mas eu tinha esquecido da existência disso aqui. Mas tudo bem. Bonk. Bonk. Adeus. Não, é realmente necessário que todos esses cachorros estejam aqui. Não. Mas tudo bem. Pelo menos o dano que eles causam aqui não é exatamente algo super preocupante. Eu realmente deveria, sei lá, simplesmente utilizar a vitalidade bestial por aí. Porque é, tipo, obviamente algo bom de se utilizar enquanto você está explorando para economizar frastos de lágrimas. E com toda a regeneração que eu tenho, isso só é reforçado. Oh, esse é o propósito desse lugar. Eu compreendo. É mais um atalho para você chegar aqui em cima completamente de boa. Eu acho que a única defesa que eu devo aplicar aqui... Meu, eu tenho que comprar... Eu tenho que comprar garras de camarão. Jay, caranguejo. Isso é uma necessidade óbvia aqui para o Footpatches? Ah, é uma desculpa que você teve que me ver... Oh, eu... Eu deveria ter... Não importa. Gullible, sim. Faça certeza. Ah... É, é nada. É só... Eu não tenho nada. Eu acho que... Ok... Fascinante. Oh, não! Patches! Não! Eu errei completamente a quest dele. Oh, a tragédia. A humanidade. Eu realmente estou horrorizado com como as coisas funcionaram ali. Mas tudo bem. Está na hora da gente enfrentar Enemar dos Espinhos. E eu vou... Ok. Estava pensando em simplesmente esclamear isso aqui. E... Quer saber? O spam está valendo. Oh, grande alcance. Deixa eu beber. Ok. Sinto muito, Elemer. Mas... Você já era. E é, claro. Eu estou... Eu estou definitivamente overpower para esse momento. Mas tudo bem. A propósito, a espada de carrasco de Marais é uma arma legal de se utilizar. Só dizendo. Mas, ok. Vamos... Ir para cá e... Vamos voltar à mansão vulcânica aqui. Vamos... Voltar... Qual é o teleporte? Acho que é aqui. Ou é aqui? Eu acho que é aqui. Mansão vulcânica. É a graça que eu deveria ir. Mas... E é, vamos entregar isso para a Tenef. Eu, honestamente, nem sabia que esse item existia. Mas, tudo bem. A Tenef sequer está aqui ainda. Não. Algo me disse que eu não posso nem entregar isso mais. Mas, isso significa... Espera aí. Cadê? Sabão de convidados. Tempo de Igley. Alexander continua aqui. Mas, hein? Rikard. Ok, beleza. Era isso que eu estava procurando. Eu não me lembro de ter retornado até aqui. Oh, sim. Isso é uma coisa que acontece. Ela simplesmente... Devorando o cadáver do Rikard aqui. Porque... Sim. Ok. Bom. Simplesmente não liga para isso. É, ela está tendo um dia realmente normal. Mas, a gente pode simplesmente acabar com ela aqui. E, fazendo isso, somos invadidos pelo Cavaleiro de Tenef. Ordovis do Crizol. Ei, eu tenho a sua espada. Eu tenho a sua espada. Que legal. Agora... Ahn... O Spam está... Ok. O Spam vence mais uma vez. E a gente consegue as Pactos do Crizol Sopro. E é isso. Bom. Este é o fim da Mansão Vulcânica. Realmente. A gente consegue o equipamento dela. O que é incrível. Ah. Pobre Pets. Pobre Coitado. Que fim. Absolutamente triste de se encontrar aqui. Que honestamente faz eu pensar novamente que eu deveria retornar aqui até onde a gente tinha encontrado ele pela primeira vez. Só... Só para as memórias. Só pelas memórias. Pobre Coitado. Olha só. O lugar foi retomado por bandidos e tudo isso. Ahn... Mas o que é isso? Se não a neblina novamente. E olha só. Este baú está novamente com algo aqui dentro. Surpresa! Ele se fingiu de morto. O Pets é hilário. Fala o mesmo diálogo. E aí? Não está me reconhecendo não? Ahn? Espera. Não me diga. Você não precisa nem atacá-lo. Oh, Pets. Por favor, espere. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Ahn... Absoluta comédia. É, nunca. Com certeza. Meu, o que eu perdi é ele chutando a gente num buraco. Mas tudo bem. Ah, você sabe como é isso. Water sob a... Ih, ele é inocente. Claro. Certamente. O que é isso? O que é esse negócio do bandido? Especialmente se nós continuamos a correr. Ok, você tem alguma coisa remotamente útil? Ali, mas acho que nada realmente significativo. Enfim. Ahn... Vamos dar uma observada aqui de volta à Terra das Sombras. Mas eu deveria explorar por aqui. Oh, peraí. Eu sei exatamente num lugar de interesse que eu poderia explorar por aqui. Perto de alguma ponte. Aqui. Perto do vilarejo Boni. Eu simplesmente acabei ignorando completamente esse caminho. Mas agora está na hora de seguir em frente. O próprio vilarejo Boni em si, eu acho que eu já explorei, não é? Eu não lembro se eu acabei realmente explorando e coletando itens. Ou se eu simplesmente saí correndo. Sem me preocupar muito. Quer saber? Eu acho que eu já coletei tudo que eu deveria coletar por aqui. E é... É o que parece, sem dúvida alguma. A propósito, eu tenho quase certeza que a quest do Jalus eu acabei completamente quebrando. Por falta de atenção. Mas é... Depois eu me lembro de olhar na wiki. Eu vou me lembrar, eu quero dizer, eu provavelmente vou acabar esquecendo completamente. Mas tudo bem. Aqui não tem muita coisa. Se eu não me engano. Pelo menos do lado de fora. Mas nós teremos mais um... Oh! Escorpiões Aranha. Olá. Vocês existem por aqui. E vocês permanecem existindo. E eu irei simplesmente ignorá-los aqui. Porque é melhor. Mas é, isso aqui é outra jaula de potes. Porque é claro que sim. Bom. Chamar... Ou desse lugar inteiro de uma jaula individual é meio que absurdo. Mas, honestamente, quem liga? Eu não. Eu acho que eu me lembro menos desse lugar do que todos os outros. A propósito. O que é, certamente, algo notável. Oh, pera. Um instante. Bom. Eu já percebi um ponto de interesse ali. Imediatamente existindo aqui. Oh! Vocês atacam a distância. E é uma coisa que eu reparei aqui. Todas as reações desses inimigos acabam tendo ataques diferentes, exclusivos, dependendo de cada um desses dungeons que você os encontra. Ok. Tudo bem. Deixa eu simplesmente explorar por aqui e distinguir se dá para você seguir em frente ou não. Ok. Isso aqui é um caminho. Sabendo que aquilo é um caminho, conseguiu certo. Honestamente, esses inimigos também são abraço. Eu sou só um pouquinho mais móveis do que te costume. Ok. Aqui nós temos nada. Se não um caminho de retorno. Tem um caminho de retorno ali. Ok. Deixa eu descer aqui primeiro, porque isso... Por ser o que é, já é imediatamente inteiro e mais, hein? Elevador. Bom, isso é fascinante. Olá! Isso foi hilário. Olha a quantidade de dano que foi feito ali a propósito. Não subestimem esses inimigos. Porque isso pode gerar arrependimentos, dependendo da situação. Por que eu estou tentando dar o R2 aqui? Eu não sei. Isso não foi uma boa ideia. Mas quer saber? Oh, yeah! Antes que eu me esqueça. Vitalidade é bestial. Ah-ha! Maneira eficaz de se recuperar sem utilizar um frasco. Nessa mente, eu deveria ter pegado isso faz tanto tempo, mas... Ah, de boa. Ah, e eu posso seguir em frente aqui? Não, eu não posso. O que significa que eu só tenho que retornar ali? Ok. Eu sei que tem um desses vasos que, tipo, se você continuar parado neles, eles vão pra cima mais do que eles normalmente vão. E eu não sei se é esse o vaso que eu estava pensando, mas... Talvez... Ok. Vai mais pra cima? Ou é só isso? Não. Ele não vai mais pra cima do que isso. Ok, beleza. Ahn... Bom, ali... Ali você consegue um pote rachado grande, se você estiver precisando. Se você estiver especificamente tentando coletar todos, estava confuso sobre por onde deveria ir. Pois é, agora você sabe. Ahn... Oh! Mais uma caverna aberta, onde é ambíguo, onde você deve seguir. O meu favorito. Com ratos. E... Ok, isso tá ficando um pouquinho aberto demais. Deixa eu seguir pra baixo primeiro. Ok. Maravilha, isso... Oh! Diverge em diversos caminhos. E eu... Ok. Absolutamente vergonhoso eu ter sido grudado ali por uma dessas gozas, mas... Tudo bem. Ahn... Eu não gosto desses labirintos. É, eu consegui... Carne seca, figurante. Irã. E eu posso seguir em frente por ali. Ok. Pelo menos isto eu descobri. Isto é bom. Mas... Ahn... O que a gente acha aqui no esqu... Ahn... Isto é estúpido. Tudo o que aconteceu ali... Muito estúpido. Deixa eu passar. Obrigado. Congestionamento do caramba. Ok. Tem mais uma goza ali tentando nos... Ok. Runas quebradas. Este jogo tá tirando sarro com a nossa cara. Que eu acho que certamente está. Um jogo da From Software tirando com a nossa cara. Imagina. Isso nunca acontece. Ok. Adeus. Ratão. Você é um rato grande de fato. Ok. Ahn... Espero que aqui... Este item seja bom. Uau! E é melhor do que uma runa quebrada, mas... Não por muito... Mas, hein? Uau! Fantástico! Tem dois caminhos... Aqui. Ahn... Espero que isso aqui seja somente um retorno. Ahn... É somente um retorno com o amuleto de chifre robusto. Além disso. Ok. Beleza. Tranquilo. E agora... Estamos aqui de novo. Ahn... Isso aqui vai ser somente um lugar com... Os jarros gigantes inimigos. Correto? É o que parece. Ok. Também parece, sei lá, um lugar aberto o suficiente para você, talvez, lutar contra um dragão inteiro aqui dentro. Honestamente, eu meio que queria que isso acontecesse, porque seria engraçado. Já imagina, você entra numa caverna dessas aí... Bom, surpresa! Mais um dragão. Quando você já está cansado de lutar contra dragões nesse jogo, mas... Sei lá... Não sei o nível exato de comédia que aconteceria aqui, mas eu estou incomodado com os itens que eu posso ver ali na esquerda que estão me provocando. Estão me provocando muito. Ok, bom. Isso foi algo, certamente. Como raios eu consegui errar aquilo? Bom. Porque isso aqui é um jogo de hitboxes boas. Realmente, é mesmo notável que, tipo, Dark Souls e etc. eram famosos por ter hitboxes boas e etc. Mas isso não é mais algo tão especial quanto costumava ser. E, naturalmente, isso é algo bom. É bom que a qualidade tenha aumentado, pelo menos nesse aspecto. Se bem que, para falar a verdade, eu não posso afirmar em muito. Eu sei que... Oh, não. Oh, não, 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 não. Oh, não, 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 não. Eu sou morto? Quer saber? Se eu tivesse continuado ali, eu iria desaparecer e morrer. Porque é assim que o jogo evita que você fique preso ali. Mas, uau! Não esperava que eu fosse encontrar um lugar daqueles ali, mas eu certamente encontrei. Que... Que momento incrível. Que tal isso aqui, você? Bonk. Seguido de outro bonk. E um saltando. E tchau para você. Meu, esse martelo está fazendo tanto dano nessa parte do jogo. Realmente, é algo que vale mais a pena você utilizar aqui do que fora da Terra das Sombras. O que é notável, novamente. Ok, deixa eu... Eh, eh, eh. Ok, eu acho que a partir daqui dá para eu explorar... Oh, yeah. Eu acho que isso aqui é o lugar onde você tem que cair em cima do vaso e depois retornar. E você vai acabar mais alto do que você antes estava. Pelo menos eu espero, porque, tipo... Aqueles itens que eu tinha visto do outro lado, eu quero coletá-los. Eu preciso coletá-los. Mas... O processo para conseguir isso... Tá... Tá meio que... Em questão ainda. Bom, dá para eu abrir? Sim. E aqui não tem absolutamente nada. Ahn... Não estou confiante sobre a minha exploração. Oh! Tá aí um vaso. Ok. Com isso nós podemos descer. Mas eu acho que se eu permanecer parado aqui, eu vou subir. Aí depois eu vou subir mais. Aí eu vou coletar coisas. Aí depois eu vou poder subir mais. Yeah! É... Perfeito. E aí, isso não é exatamente algo que eu iria descobrir. Ow! Pare com isso, por favor. Oh, peraí! Uh! Ainda bem que eu rolei ali, senão eu certamente teria morrido. Mas é... Oh! E aqui a gente consegue o escudo da noite que, se eu não me engano... Você pode utilizar para aparar encantamentos e magias. Mas eu não sei se presta ou não presta. Eu acho que, quer saber, isso é... É mais coisa para PVP do que qualquer outra coisa. Mas... Ok, beleza. Eu acho que eu já... Acabei desvendando todos os segredos aqui desse lugar no momento. É só questão de... Ahn... Quer saber? Eu vou ignorar o cara que vai sair desse pote. Ow! Tem mais de um. Mas... E o só? Ignorar... Vale a pena. Peraí, tem... Não. Não, não tem. Se em teoria tinha... Que permaneça em teoria. Tipo, é, eu podia conseguir as ondas daqueles inimigos, etc. Mas, melhor do que tudo isso, é simplesmente a gente se adentrar aqui. Peraí. Que tipo de chefe que eu vou enfrentar nesse lugar? Tá aí uma bela pergunta, porque eu não sei. É... Ou... É um problema? É o que você é? Ou não? É um deles? É um deles? Ok, deixa eu ver se isso... Ou não? Bom... É por isso que... O que que houve? Eu honestamente não sei. Mas tá tudo ok. Ahn... Teleportes behind you. Nothing personal, kids. Ah, qual é? Você sai girando tanto... Ou... A quantidade absoluta de dano. Peraí. Ok, isso foi... Não era o que eu esperava. Vale a pena utilizar isso? Eu não sei. Ai. Sim, valeu a pena. Ok, eu acho que isso deve render pelo menos um nível ali. Peraí. Após eu derrotar esses inimigos... Vai render um nível. Meu... O problema é que tipo... Quando você carrega esse arremesso... Consome energia demais ali. De uma maneira que me frustra um pouquinho. Mas quer saber? Tudo bem. Bonk! Bonk! Ok. Bem o melhor dessa vez. Mas... Ahn... Ah, ok. Bom. Este foi... Este dungeon. Peraí. Será que eu deveria investir em... Carne de caranguejo ao invés de um nível? Oh... A dúvida. A dúvida que todos têm, sem dúvida alguma. Caranguejo... Ou nível? Ninguém sabe. Oh! Bom... Eu vou precisar utilizar uma runa aqui de qualquer maneira. Ahn... 3.800... Que tal... E é isso. Ok. Isso parece suficiente para um nível. Nessa vez, isso faz eu pensar que eu deveria utilizar novamente... Ahn... Mais... Coisas que tem cegamento, etc. Melhor deixar tudo isso de lado aqui. Ahn... Quer saber? Eu meio que tô afim aqui no momento... De... Ir aqui pro armazém... E tomar aquele elevador pra... Ahn... Eu acho que parece... Uma boa ideia. Ahn... Se eu não me engano, é simples, gente. Seguir aqui pra esquerda... E... Ahn... Definitivamente... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Pera aí... Isso faz eu pensar... Que eu deveria falar com o Ansbach. Yeah! Eu deveria falar com o Ansbach. Eu tô indo na direção meio que errada pra falar com o Ansbach. Mas eu deveria falar com ele. Ok. É... Ai... Ai... Que jogo! Por que que você não mira na coisa que tá mais perto de mim? Mais perto de mim. Mais perto que? Ahn... Ok. Quer saber? Não faz. Ei, Ansbach. Eu acho que eu posso ter coisas pra você. Ahn... Entregar pergaminho... Será que eu deveria falar com a lei da primeira... Ah, tanto faz. Vamos entregar o pergaminho. Ahn... É... Tanto faz se eu estou quebrando as quests ou não. O que realmente importa é o elevador que eu deveria encontrar mais ou menos por aqui. Ahn... Isso aqui é um ótimo lugar para utilizar a vitalidade bestial enquanto eu estou descendo. Ei, aquele inimigo desistiu de me perseguir ali. Que conveniente. Mas... E é... Já faz... Uma quantidade de tempo desde que a gente encontrado vasos. Ahn... Uma pequena quantidade de tempo eu deveria dizer. Mas aqui... Tem mais. Sem dúvida alguma tem muito mais. Ahn... Pra falar a verdade... Eu... Uh! Pé de árvore em conserva. Era isso que eu queria. A propósito... Ei, você. Sacanagem ter feito tanto dano quanto você fez aqui. Ok. Isso... Uh! Ficar assim nessa beirada não... Não foi bom. Não foi nem um pouquinho bom. Quer saber? Eu provavelmente deveria checar os cantos aqui. Porque do jeito que está eu estou... Estou meio vulnerável a ser pego de surpresa. O que não é bom. Mas é... Nós temos mais dessa turma. E pra falar a verdade... Isso aqui é um segmento... Razoavelmente pequeno. Até onde eu me lembro. Mas... Pra propósito... Eu acho que isso aqui é level design. Pelo menos parcialmente... Reutilizado da távula redonda. Tipo... Yeah. Que normalmente... É aqui que você encontraria a mesa. E tem... Essa beirada aqui. Com duas salas nos dois lados. Com escadas. E é basicamente isso. Oh! Parede de faíscas. Mas... Não era isso aqui que... Estava completamente bugado a ponto de ser overpower? Ou... Eu não me lembro qual é qual. Mas tanto faz. Livro de receitas do devoto de batalhas. O que isso faz? Pedra do raio de sol. Ou seja... Algo que... Basicamente ninguém utilizaria. Provavelmente. Eu tenho um monte de vocês por aqui na verdade. Ok. Deixa eu me curar aqui rapidão. Que a coisa tem potencial pra ficar realmente... Complicado. Ok. Bom. Seguindo. Ah! Eles... Eles atacam tão rápido. Eu acho que aquilo... É um contra-ataque. Agora que eu tô pensando. Você vive. Não. Pequeno demais pra estar vivo. Você. Eu acho que... Ok. Ataca. E agora... Beleza. Assim eu não sou atingido pelo contra-ataque. Ahn... Eu posso seguir pra ele... Peraí. Eu tinha ignorado completamente esse item. Mas... Ahn... E é. Foi daqui que eu vim. E aqui... Peraí. Será que eu consigo pegar esse... Não? Não consigo pegar esse inimigo de surpresa. Que raio sou... Por que eu tô tão pesado? O que houve ali? Jogo. Estou confuso. Muito confuso. Mas tá ok. Ahn... O que você tá fazendo? Eu não sei. Oh! Ele tava utilizando... E é. Isso é um ataque diferente. Isso é um ataque bem diferente. Sem dúvida alguma. Que me deixa bem... Bem lento ali. E... É extremamente eficaz. Ainda bem que eu tô com... Nível super alto. Normalmente, tipo... Cada nível que você... Dá o seu personagem... Aumenta um pouco... Ahn... A sua defesa. Então... E é isso... Isso é algo que não deve ser ignorado. Ahn... Ok. Não tem nada por aqui. Eu vagamente me lembro... De ter uma parede secreta... Em algum lugar por aqui. Mas ao mesmo tempo... Eu não tenho certeza nenhuma sobre isso. Mas quer saber? Tanto faz. Vamos descansar aqui. Isso é um ótimo ponto... Para terminar o episódio. No próximo... Quem sabe onde eu irei? Não tem nada por aqui. Então... Eu não tenho nada por aqui.